A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouviste o que foi dito aos antigos não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno Portanto quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa a tua oferta ali diante do altar E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com o teu adversário Enquanto caminha contigo para o tribunal Senão o adversário te entregará ao juiz O juiz te entregará ao oficial de justiça E tu serás jogado na prisão Em verdade eu te digo Dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo Caríssimos irmãos e irmãs A nossa vida cristã não é um código de bom comportamento De boa educação Seria muito pouco Existem as leis Uma lei de trânsito, uma lei ligada à educação As normas para a convivência da cidadania Existem muitas coisas Que podem ajudar as pessoas a conviverem Temos até sociedades em nosso mundo Que regularam tudo muito direitinho Até o limite que você pode ir Que não pode entrar naquilo que é do outro E no entanto mesmo nessas sociedades Índices terríveis de suicídio De frustração, de infelicidade para as pessoas Deus não quer apenas que nós cumpramos as leis Seja religiosas Ou também as leis que são da própria sociedade Deus nos quer indo além Não basta você dizer que não vai matar É importante você não se encolherizar com as outras pessoas Não basta você perdoar alguém que vem pedir Suplicar que você dê esse sentido de misericórdia Nosso Senhor quer que a gente vá ao encontro das outras pessoas A busca da reconciliação, a busca da paz Vai além de todas as normas Onde está o modelo? O modelo está no céu Daí que vem uma bela pergunta Que vários santos de formas diferentes fizeram O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? É um bom caminho Para nós não reduzirmos o cristianismo A uma norma de boa convivência Ou de boa educação Mas chegarmos exatamente A medida do céu A medida do coração de Deus É a palavra de vida eterna A medida do coração de Deus A medida do coração de Deus A medida do coração de Deus